Os licenciamentos e vistorias de veículos agora serão feitos por empresas terceirizadas, né? Serão 10 credenciadas e 3 já foram contratadas. Novidade para a Teoflotone e o Vale do Mucuri, que você confere na reportagem desse moço que acabou de falar comigo aqui, ó. Fantoni Peço e Vitor Cui. Pode balançar. O setor de vistoria veicular na Delegacia de Trânsito em Teoflotone está em processo de desativação. Segundo o delegado Robert Levi, as atividades após 10 meses de espera já são realizadas por empresas credenciadas pelo Detran. Só em Teoflotone há 10 empresas de vistoria credenciando ao Detran. Hoje nós temos 3 empresas já aptas com portaria publicada a realizar a vistoria de identificação veicular e, portanto, a transferência do veículo. Pelo novo sistema, o delegado diz que o usuário solicita a vistoria veicular pelo site do Detran. Ele é quem indica a empresa que vai prestar o serviço. As taxas têm o mesmo valor. Desde o dia 15 de dezembro desse ano, a taxa de R$ 246 foi dividida em duas. Uma que é paga na empresa de vistoria para a pessoa fazer a vistoria, levar o veículo até lá. O sistema já sai automaticamente, ele é randômico, então ele sai automaticamente. Ele direciona aquela pessoa para a empresa de vistoria. Ela chega lá, vai pagar a taxa. Depois que ela fizer a vistoria, ela leva a documentação na UAI para fazer a transferência do veículo, onde é feito o pagamento de uma outra taxa. O setor de vistoria da Delegacia de Tráfego continua em atividade para dar conta dos procedimentos antigos, de acordo com o delegado. Nós continuamos como agentes fiscalizadores. Inclusive, como eu informei, tem 10 no total, ainda 7 empresas estão tentando credenciamento e 3 já conseguiram. Então, quem está fazendo essa fiscalização ainda é a Polícia Civil. É importante também falar que não só esse tipo de fiscalização que ainda nós fazemos. Nós fazemos de parte remoção e guarda, clínicas credenciadas ao DETRAN, autoescolas. Tudo ainda passa sobre a fiscalização da Polícia Civil. O policial alerta que o vistoriador tem responsabilidades legais pelo serviço prestado. Em caso de desvio de conduta, poderá ser punido. A fiscalização dos serviços é da Polícia Civil. Mas assim que nós começarmos a identificar que determinada empresa não está agindo conforme a lei, além do descredenciamento, ela vai ter que responder ou o vistoriador ou o proprietário da empresa. A gente vai olhar a conduta de cada um. Eles vão ter que responder criminalmente pelo que estão fazendo. Provavelmente vai ser o vistoriador, a não ser que o proprietário da empresa seja o vistoriador. Porque quem está aprovando esse tipo de vistoria fraudulenta e criminosa é o vistoriador. Se passar lá e ele identificar que o veículo é clonado, ele recebeu algum dinheiro para passar mesmo assim a vistoria, a gente está falando em crime. E aí será punido. E a empresa de vistoria, se a gente perceber alguma conivência dos proprietários, eles podem vir a perder o credenciamento. A Delegacia de Trânsito de Teoflotone atendiu uma média de 1.300 veículos por mês. Eles agora serão atendidos por cerca de 10 empresas. Três já estão credenciadas para início das atividades e vão atender veículos de pelo menos cinco cidades da região. Após dez meses entre preparação e espera, Nailson começou o trabalho como vistoriador. Ele diz que o serviço exige muita atenção para certificar a identidade de um veículo. É um processo que depende muito a atenção do vistoriador que está ali fazendo o ato. A gente precisa ter essa atenção. É lógico que hoje em dia a gente tem métodos, equipamentos que facilitam, ajudam bastante, né? Mas é necessário o principal é a atenção do vistoriador. Nailson tem consciência que agora terá a responsabilidade de descobrir até se um veículo é clonado ou teve identificação adulterada e informar a polícia. A gente procura trabalhar esse pensamento de estar alinhado com as polícias, né? Para a gente, caso aconteça, de ter a necessidade de estar acionando a segurança pública, a gente está entrando em quarto com a polícia civil. Obrigado.